Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, tem moradora nova, tem morador novo, vou atualizar pra vocês Os vídeos da Casa Maramba chegaram, estão atualizados, três vídeos por dia Ela acabou de chegar ali, mano Virei ali, cadê ela? Falou que subiu? Não tô vendo, acho que não é ela Tá vendo o carro? Busão, Uber? Será que ela vai conseguir se achar? Vamos ver Trabalhar, pai? Cansadão, mano, nem dormir, tá ligado? Eu tô esperando o vídeo aqui, já subi, já é o segundo vídeo do dia, produzir, galera Mas explica pra galera, quem é você, pai? Bom, eu sou... eu não vou me identificar como um youtuber, se um dia eu for treinar pra ser um atleta, eu não vou me identificar como um atleta Eu me identifico como um visionário, tá ligado? Eu enxergo a oportunidade, vou atrás até o possível Eu enxerguei uma oportunidade aqui, há muito tempo atrás E você ficou fazendo vídeo pra galera, como o Toguro te achou? Fala aí Bom, só existe duas formas de chegar num cara igual o Toguro Ou tendo o mesmo hype que ele, ou sendo um plau a ele Eu era um youtuber Youtuber tem acesso a outros youtubers Eu sabia que um dia ou outro eu iria conseguir chegar, tá ligado? Meu vídeo um dia ia conseguir chegar Até vocês aqui da Casa Maromba Eu só continuei fazendo vídeo com consistência, sendo eu, claro E... porra, perder a essência pra agradar outras pessoas, meu Com minhas palhaçadas, com minha cabeça Você zoou meu shape no outro vídeo, seu viado Pra Casa Maromba ali, né? Mas, o que tá de especial em mim tá aqui, tá ligado? O shape eu consigo colocar assim, ó Eu botei uma meta, vim, cheguei aqui No dia da minha colação de grau da faculdade eu tava editando vídeo Porque eu sabia onde eu queria chegar e eu cheguei Tô aqui e aguardem que a gente vai produzir conteúdo Rapaziada, você que não acompanha Qual o nome do seu canal, pai? Davi Novak, D-A-V-I Mas era outro nome antes, né? Era shapeado no rolê, tá ligado? E mudou por quê? Mudou porque eu tava com outra visão Eu tava com outra visão Porque Davi Novak dá menção pra vários tipos de conteúdo Shapeado no rolê Se tinha que tá shapeado eu não tava Se eu tivesse edição nos meus vídeos, pai Eu virei o cara mais fudido, pô O cara que Toguro usou o shape Todo mundo usou o shape de Toguro E Toguro usou o meu shape Tá ruim a situação, não tá não? Tá, bó E daí daqui eu vou meter o shape Então é o seguinte, rapaziada Ele falou a visão dele Eu vou traduzir Porque às vezes ele fala num conteúdo que vocês Não conseguem Vocês são acostumados comigo Esse é o Davi Começou a fazer vídeos falando da casa O que ele pensava O que ele achava A mentalidade dele E ele via coisas que poucas pessoas viram Viam, né? Então eu chamei ele Fiz a passagem dele Rama primeira que eu tava tão desesperado lá na gringa Nem sabia se meu cartão ia passar O cartão trincou E comprei a passagem errada Conseguimos comprar a passagem certa Então ele vai ter a oportunidade de conhecer a casa Ele tem a missão de conhecer a casa Apontar erros Ver quem pode Novas contratações Ver, vai me ajudar nessa parte aí E mostrar no canal dele Na íntegra a opinião dele Então acho que vai ter inimizades Vai ter treta Porque o menino aqui vai mandar real Já tá rolando pra esse cara Já cutuquei algumas pessoas aí Tá ligado? Porque eu cheguei aqui ontem Porra, a casa tava com cheiro de carniça Da desgraça, porra Ele já chegou botando ordem? Aqui tem quatro adultos Tinha quatro adultos ontem Não dava pra fazer nada ontem não Tava muito cansado Não tinha água Mas hoje de manhã Eu e Cindy Cindy trabalha Cindy pegou firme A gente lavou E agora a gente tá supervisionando Bota ordem aí os meninos Tem moradora nova aí também E aí morada Tá cheipada, hein, pai? Tá, tô vendo aqui Eu não Tem uma perna Eu falei pra ela Que ela tá cheipada Ela falou que não tá? Tá, tá bem pra caramba Tá bem pra caramba Desde o carnaval Você entrega Mas curtiu o carnaval pelo menos? Nó, muito Quebrado Esse nó vem da onde? Você não sabe, né, pai? Ué? Não, sei não Sabe onde vem o nó, pai? Sei Da onde? Na primeira, na segunda, na Gerais Você curtiu esse ano o Muzambinho lá? Curti o Muzambinho Desculpando já Caraca, lá, pai Perdendo o telefone, né? Achamos ela lá em Muzambinho, pai O que você acha? De longe, rapaz Mas explica aí quem é você O que você faz da vida Eu sou a Dani Cursei Educação Física Formou? Ainda não Mas tá no... Tá trancado Tá trancado Vou voltar agora no... No meio do ano No meio do ano Já devo voltar Treino faz uns 11 aninhos 11 anos treinando, moradora Moradora, tô vendo o ovo Um brilho no seu olho, pai Tô vendo um brilho no seu olho Não, só pra salientar Treino há 11 anos 11 anos treinando Já competiu já? Já competiu Mano, já trombé ela no carnaval Todo mundo... Eu gordinho, ela cheipada, mano Ela tem a cintura fina, velho 7 anos, 11 anos é alta Ela é alta? É 1,70 Você tem 1,70? Ah, mas tá de salto também Ah, minha altura, pai 1,69 Você tem 1,69? 1,69 Vixe, mano Sem treino deve ter agora 1,60 1,60, né? Então, galera, essa é a Dani Vai passar uma temporada com a gente aí Alguns dias Queria que você se sentisse à vontade Vou pedir pro pessoal Pai, ajuda a cama dela Nem só se precisa comprar, lavar Frango tá tendo, né? Acho que a academia vai ter treino daqui a pouco Vai ter ritual Ritual nosso? Ritual Vai trazer a vela? Deixa comigo Tem coisa nova pra você que você nunca viu na vida Tá? Chegou Tá? Então, Dani Seja à vontade Logo menos eu gravo mais ela Vou sanitar a Frigobis Parceria de frango que tá com a gente Né? Mano, e a Growth Suplementos, mano Chegou com 100kg de frango Até eu não entendi nada São 100kg de frango, velho Mano, o Frutap também tá tendo Frutap aí Deixar a luz acesa da Frutap Não sei por que desliga Então, vamos ver como é que tá a geladeira Tá uma moradora nova aí, Fela Será que vai dar bom? Será que não vai? Tá olhando, né, pai? Tá olhando, né? O quê? Torto É, pai Rapaziada, tá aí Tá aí Tamo junto É grande, né, mano? Em novembro eu tava 10 Opa, mano Tá cheipado aí Ela é grande, mano Grande pra caraca Alta, sai daí Ó Cuidado com a mulher aqui, viu? Cuidado com os meninos aí também Ó lá Os caras já tá fofocando ali O Beto já tá na puberdade Cuidado com esses meninos Seguinte, galera Chegou o cano, hein Chegou o cano Pra bandeira maromba Cadê a bandeira, pai? Bandeira de pirata, cê viu? Vem, pressão Pressão, pai Cadê a bandeira? Chegou o ferro ali Vou mandar colocar, né Vamos colocar agora Cadê o... Aí, homem do ferro, pai Cadê? Sabe pô, pai? A gente tem que aprender, né? Mas tem que ver a direção do vento Tem que estudar Sabe estudar? Põe a mão na boca Vendo pra onde o vento tá E bora pra frente Hoje já tá instalada, já, pai? Já Instalada, já Caraca, velas Vamos ver balançar Vai ter que vir vento, né? Vai, o ferro ali pode colocar Bandeira de 5kg Foi 49 reais o ferro? 45 reais Trimpou no meu cartão, pai Ó Vê, tô vendo lá tudo Tá vendo tudo? Ó o pirata, pai Dá pra fazer um ET pirata também, né? O quê? Dá Nossa, mano Os caras colocaram o Gerson aqui, véi Foi, Beto Posso tirar o curso pra ele aprender? Quanto que é? 23 reais 23 reais, custa de quem? É do Premiere, que ele aprendeu a editar É Por que tudo o quê, ó? Pede pro alguém na rua aí, pai É, que você é sem miséria, né? Ah, pede pro menino novo ali, pede pra ele Vai lá, vai lá, vai lá E, Davi? Ó Comprou o Gerson pra mim ali E o quê? É edição Não tá sabendo o que é? Não, precisa de dinheiro Olha lá, o Black não paga ali, ó Deu ruim, pai, deu ruim Pede com o Murano Eu vou ver o Murano ali Chama ele lá O que é o Murano? Ah É o Murano? É o Murano Tico que o Murano É a primeira vez que eu fui, né? Trabalho, bom Tem cartão de crédito? Tem Só pode comprar o cartão? Tem Aí, pai, agora eu quero um vídeo editado Fala aí Bota a edição top aí, hein? Então é isso, galera Vamos ver no que vai dar Como que é o número do curso, pai? Ador Premiere O básico com a avançada Não, ou, vai gastar dinheiro com o Ador Premiere, pai? Ó o professor aqui, ó O curso Pra quê, mano? Nunca gastei com o Ador Premiere Só pra poder pagar o produto Mas o básico, pai, acho que merece Deixa ele ver Ah, beleza Pai, faz o básico Depois aprende com o menino Ok? E edita um vídeo do... Do Murano Do Murano Ah, cadê o produto aqui, pai? Abaixa aí, pai Eu ouvi isso mesmo? O quê? Falou que... Você é assim? O que que ele falou, sério? Não, não Ele disse que eu não ia lavar o prato Só que eu ia lavar o prato, tá ligado? Mas ele, tipo, fez como eu não ia lavar o prato Ah Vamos ficar bravo aqui, ó É, ó Você nem ia lavar a chica, não Vixe Agora você vai lavar a chica, meu amor Ó, sabe que quem entra na casa Já tomou minha vitamina Agora não vai escapar também, não Não vai, não vai Tem desafio pra você também, viu? Falgado A Muralha aqui entrou Tem que passar pelo desafio Tem que... Tem que ter 30 anos 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 Não passou mais nada disso, ó Olha lá Quebrada venceu, pai? Não, não venceu Tava treinando, cara? Não, não vim pra mais treinar Tamo junto Ah, vai... Vai entrar no pré-treino, pai Sem medo Olha o que chegou na minha caixa postal Marumba, galera Pião, mano Olha o tanto, mano Eu acho que... Eu vou fortalecer a galera da quebrada, mano Vou dar pião, mano Tá ligado? Que é um esporte Que a galera parou de brincar Brincadeira Açúcar União, mano Nossa, mano Bambinha de gude, velho Olha as leiteirinhas Nossa Minha felicidade era ter uma leiteira Nossa Olha esse pião Que zica, mano Aos cuidados, Toguro Toguro, bom novamente Alexandre Da M Sector Gostaria de presentear com 24 piões É um pacote de bolinha de gude leitosa Mas um pião pintado a você Em especial a coldoria Do jeito que você gosta Nossa, mano Que pesado, felas Olha isso Nossa Distribua aí os piões As bolinhas para a molecada da quebrada Obviamente que eu vou fazer isso Só um inscrito No seu canal No Youtube E acompanho sempre seus vídeos Me emocionei muito Com o vídeo Moleque de rua Onde você comprou alimentos E levou para a casa do parabéns Inclusive galera Eu vou fazer um treino Essa semana Arrecadando alimentos Eu vou fazer uma surpresa para ele Eu vou levar alimentos para ele Para a avó dele Eu não sei se eu sei chegar lá novamente Mas eu vou tentar E vamos levar uma surpresa para ele Vamos levar alimentos Que a gente arrecadou no treino Mano Será que ele vai ficar feliz? Será que a avó dele vai ficar feliz? Então acompanha o canal Essa aqui Minha caixa postal maromba Onde você consegue me mandar presentes Chegou mais alguma coisa? Várias coisas Quer abrir? Minha mãe ficava curiosa Abre essa Abre essa Essa aqui está pesada Então galera Eu leio todas Eu não consigo agora gravar tudo A galera não curte muito Que eu gravo As cartinhas Mas eu sempre leio todas Dou um para DC E mano M-Sector fortaleceu Olha se eles têm Instagram Tem tudo aqui Está tudo certinho Não precisa nem ir No Google M-Sector brinquedos No Instagram AFC.Cabral No WhatsApp Meu canal no YouTube Japa Games Tudo em games Estamos em Guarulhos Mano Pertinho de casa T.T. Alexandre Encosta na casa maromba Para você conhecer Fortaleceu Isso aqui vai para o menino Eu vou guardar Vou guardar O que chegou ali na caixa? Conta Não sei Vamos ver Não, não, não Bombas? É para mim? Não é? O que você achou que era? Eu achei que era bomba Aqui ó Eu só vi pelos Gel, sabonete O que é isso? É Nossa Uh, abre aqui Isso aí é bicho Caramba Não é bicho? Acho que é Mas a galera põe isso aqui para não Aqui Abre aqui para a gente ver o que é Ah, é de barba e shampoo E para homem Quem mandou para a gente Galera Foi a galera Equipe Vendas Pipilon Olha isso Linha HF A gente vai tomar banho 65man Estamos enviando alguns produtos Na nossa linha Somos a empresa de comércio Paraná E trabalhamos com foco Na necessidade de nossos clientes E nossa linha de produtos Exitados sonhos Do nosso fundador Que nos deixou na inspiração Agarra para continuar Né A escolha do perfume Foi o nosso ponto de partida A eficácia do produto Foi amplamente Aqui ele fala Alguns dados da empresa Linha H F65man Né Mandou para a gente shampoo Hidratantes Gel Pepilon Já para o cabelo O que é isso Já escolhi Vamos Vamos fazer O que Nem peça de pele Tá bom Esse aqui é outra coisa HF65 Top hein Top Nossa cheiro bom hein Pra caramba Peãozinho Sabe o que eu estava com mais fome Era o franguinho mano Esse frango aqui A receita É segredo da família Né não Todo mundo Todo mundo quer É E mano Não comi coisa boa Tipo assim Eu comi Frango nos Estados Unidos Mas não é esse Não é o tempero Dona Mélia Não é o tempero Feito com amor Não é só o tempero Tem o carinho Tem todo Não é não E satiscaço Tá quente Ah entendi Chegou água pra mim foi Faz tempo Ah essa água que eu ganhei Na realidade galera Eu vou correr atrás Um pouco aí de parcerias Agora pra casa né Chás Então se você conhece Alguma empresa de chá Empresa de água Empresa que De loiras Né Salões Uma combinação perfeita Galera Com esse frango Mano É O tempero da Growth Mano É puxando o saco Mas mano Feather Tá disponível no site da Growth Utiliza o cupom to auguro aí mano Bora bugar o site deles É Não sei se esse é zero sódio Não Esse não é zero sódio Mas tem uns lá Que são zero sódios Pra competição meramente Né Simplesmente Mas esse é tudo zero É Tem queijo Pra quem É lactose né Intolerante Mas aí galera Que já tem tolerância Não a galera Que tem tolerância Já sabe Tá fazendo o que aí pai Lavando meu sapato mano Por que molhou Fizinho na poça de lama Chegou na poça de lama Olha o câmera aí Fazendo um cardiozinho Tá no projeto pai Morar na amizade Fizinho há sete dias Pra ver como Que meu corpo responde Sete dias E aí Talvez a gente continue Alguma coisa Tomar aí com a nova Integrante E aí vamos treinar Já comeu já Come ali Daqui a pouco a gente Vamos fazer A bruxaria E se troca também Já fica pronta Vou treinar Camisa nova Chegou no site Pega o vizinho E mano Novidade Mas vai ser no próximo vídeo Novidade mano Eu postei até um store Olha o gesseiro aí Olha o gesso Olha o gesso Olha o gesso pai Tudo bom? Tudo bom? Mano Lembra da bandeira Que foi do último vídeo Tá instalada Fideliza no like Fideliza no comentário Tem laje maromba Tem laje Pesada Tem laje Vou gravar como ficou A minha reação Tchau Tchau Tchau